Como vocês podem ver aqui em algum canto no vídeo, vamos ter a luta do pobre louco, pra quem não conhece, é um físico turista enfrentando o rei Fizik que também é físico turista, o rei Fizik que se apaixonou pela nobre arte, já tá treinando há algum tempo e eles tem uma treta aí pesada, vocês puderam ver aí no vídeo que o pobre louco largou um tapaço aí no rosto do rei Fizik, teve treta, a galera da organização teve trabalho pra separar ali os dois, eu não tenho como ter certeza aqui se essa treta foi real, se a mãozada na cara foi pra valer, ou se já tava combinado de fazer tudo isso aí, o fato é que a galera gosta disso aí, a galera gosta do curcumeno, gosta do barraco, gosta da zoeira, eu sou fã de MMA, eu sou fã de luta de verdade, mas eu estaria mentindo se dissesse que esse tipo de confronto não me deixa curioso, eu quero saber o que que esses dois vão conseguir apresentar aí nesse duelo de boxe amanhã no Fight Music Show, que tem como luta principal Popó, um dos maiores artistas marciais de todos os tempos aqui do Brasil, enfrentando o Júnior Dublé, que é um cara que começou a treinar boxe outro dia desse. Então teremos algumas dessas atrações aí, vamos ter MC Livinho também, pra galera que gosta aí de funk, vamos ter ele também aí desafiando o cinturão dos influências, é isso mesmo, vai ter muita coisa, pra galera que gosta do entretenimento, vai ser um negócio top. Agora sim, já pensou se o pobre louco toma uma surra, uma passada de carro amanhã, imagina a vergonha depois disso que ele fez aí? Eu achei ele, porra, cara, meio covardão ali, ele largou o tapa e correu, vocês viram aí no vídeo, vou colocar aqui de novo pra vocês, ele larga o tapa e vem pra trás, ele não larga e fica, porra, eu achei meio esquisito esse negócio aí, Fato é que o pobre louco pesou, pasmem, pesou 116 quilos contra 97 do rei Fizic, uma diferença absurda, quase 20 quilos de diferença de um pro outro, a gente sabe que isso faz, porra, uma diferença danada aí na força, na pegada do atleta, se o pobre louco souber, tiver alguma técnica, se souber lutar boxe, vai complicar pro rei Fizic, eu confesso que eu não faço a menor ideia de qual nível do pobre louco, nem do rei Fizic, a única coisa que eu ouvi dizer é que o rei Fizic vem treinando há algum tempo, se apaixonou pela nobre arte, do pobre louco eu não ouvi falar nada em relação a isso, não faço a menor ideia aí do nível dos dois, porém, se for aquela coisa do nível bem parelho, o pobre louco deve passar o carro, porque a diferença de tamanho, seja na altura ou no peso aí, é insana, não dá, não dá, uma diferença muito grande, estourou por muito aí o peso, o pobre louco, mas aí, o que vocês acham desse confronto, vocês conhecem o rei Fizic treinando, já viram o pobre louco treinando, quem vocês acham que vai ganhar esse confronto, não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se ainda não for inscrito, vai deixando o like se gostou do conteúdo, aciona o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo novo, porque aqui você fica por dentro de tudo o mais importante que acontece no mundo das lutas, nesse caso do entretenimento, tamo junto, valeu e até mais.